Pronto, gente. O resultado final é esse aqui, ó. Tem umas coisas ali que eu preciso arrumar também. Eu preciso arrumar prova. Em cima. Aí a minha filha tá falando que tá brava porque... Não sei por quê. O Diego, olha ali. É que já são mais de quatro e pouquinho e... Já fui buscar eles. E... Olha aqui, eu limpei com esse daqui, ó. O espelho. Falta limpar só esse espelhinho aqui pequenininho. Tá? Mas é isso aí. Oi, gente. Olha aqui o estado de como que eu tô aqui sentada no chão. Porque ele quer comer comida logo. Ó. É que essa comida aqui foi ontem que eu fiz à noite, né? Eu deixo feita pra... Pra dois dias, né? E daí foi ontem e hoje, né? Peraí, peraí. Mamãe já dá pra você comer. Tá com fome, né? Ele nem esperou hoje eu colocar o babador. Nem esperou sentar lá. Que eu coloco um... É... Uma cadeirinha pra ele sentar, né? Pra ele comer. Mas hoje ele não quis esperar. Ele está... Faminto hoje. Ele... Ele tem um ano, mas ele ainda, ó... Come... Ai, não dá nem pra ver, né? Ó. Ele come papinha ainda. Por causa do peso dele. Que ele nasceu baixo peso, né? Ele nasceu com... Dois quilos, cento e setenta. E... Ele agora tá... É... Tá com sete quilos. E ele ainda tá com... Com o estômago pequeno. Então ele não pode comer comida muito pesada. Que... Sai tudo inteiro, né? Então ele tem que comer assim papinha ainda. Esse daí foi recomendado pelo nutricionista. Que tem acompanhado ele desde que ele nasceu. Esse daí eu comprei no beijo. Eu tô falando aqui com o meu filho que ele também volta com fome. E eles tão comendo takoyaki. Ai... Então nessa papinha aqui tem arroz. É... Tem brócolis. Tem alho e cebola. Tem... É... Carninha. Carne moída, né? Carninha. Tem batata. Ele já terminou de comer. O vídeo tá ficando muito picotadinho, tá gente? Porque são quinze minutos que eu tô tentando colocar o vídeo. Eu já editei a primeira parte. Isso aqui é a segunda parte, tá bom? Vem aqui e fala, ué. Oi. Eu quero comer takoyaki, mãe. Hum, você comeu, né? Mas por que não pode comer takoyaki? Porque daqui a pouco já vai dar hora de... De jantar, né filho? Hum. Então tem que esperar um pouquinho. Tá bom, mamãe. E o Dieguinho já comeu comida dele. E ele tava com muita fome ainda. E eu fiz uma mamadeira pra ele. Ele tá tomando a mamadeira dele aqui. Daqui a pouco eu vou ter que fazer a janta, aí eu mostro pra vocês o que eu vou fazer hoje, tá bom? Agora é que eu atento aí. Agora ele já fica com muita mamãe, tem que fazer dormir. Ai, eu estou fazendo dormir. Ai, ela tá viagando. Ai, ela tá viagando. Ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá gostado? A Mika tá montando quebra-cabeça. Mika, manda beijo. Olha lá, manda beijo. Fala, clica em gostei. Fala, clica em gostei. Nossa senhora. Gente, o vídeo foi esse, tá? Já tô mega cansada já. Queria mandar um beijo pra Josiane Pazeto. Não sei se eu tô falando direito seu nome. Então, um grande beijo pra você. Você que sugeriu... Sugeriu não, né? Deu uma sugestão de vídeo pra mim gravar. E eu tentei gravar o máximo. Como eu tava sozinha pra gravar, fica um pouco difícil. Não dá pra gravar tudo completamente, né? Mas eu tentei gravar um pouco, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo de novo. Novamente. E até o próximo vídeo. Tchau. Fala, tchau, Mika. Tchau. Fala, oi, as minasai. Oi, as minasai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma